Chegando no carnaval, filhota, vamos sambar, pular, dançar, gritar, espernear Vai ser muito legal, eu vou trabalhar e trouxe ela para se divertir Para pular carnaval, bloco infantil Vocês vão ver como é o bloco infantil aqui em São Paulo Alô, alô pessoal, bom dia Hoje é dia de festa, dia de carnaval Eu sou o palhaço tchutchuco Vamos nos divertir Eu vou fazer uma pergunta para você Você é bonita assim mesmo ou está fazendo carnaval? Ela é bonita assim mesmo Você tem quantos anos? 55 anos 55? Faz quanto tempo que você nasceu? Muito tempo, né? 5 anos atrás Você é casada? Tem filho? Ela trabalha com o quê? Ela não trabalha? Faz tempo isso? Tá interessado Muito bem, né? Muito bem, muito obrigada Quer mandar um recado? Manda um bem Tá filmando? Tem certeza? Tem Senhor e senhores, estamos aqui nesse carnaval infantil Com tantas pessoas bonitas Encontrei aqui a pessoa mais bonita do que essa pessoa aqui não existe Olha pra ela Quem é? Alô Quem é você? Colou a cabeça dela Esse microfone é muito doido, cara Como é seu nome? Laura Como você chama? Laura Quem é você? Laura E você, quem é? Paula Esquisito esse negócio, não tá? Olha pra aquela câmera e diz que você achou nesse carnaval Eu acho muito legal E eu preciso falar um negócio Ela vai tirar uma foto minha Você vai Você tem meia hora pra parar com isso Tchau, princesa Obrigado Happy New Year Senhoras e senhores, estamos aqui com essa princesa Quem é você? Gabriela Gabriela Qual é seu nome? Gabriela Gabriela Como você chama? Gabriela Infelizmente não vamos poder continuar com a entrevista Porque ela tá com repetilico e ela só fala Gabriela Porque você me chamou pra chamar Gabriela Ela fala outras coisas também, que boa Gabriela, você acredita em ET? Não Você gosta de brincar de carnaval? Eu gosto Você gosta de brincar de o que também? De slime De slime E qual a sua cor preferida? Rojo Qual a sua comida preferida? Miojo Miojo Você gosta de miojo de qual sabor? Miojo Camarão? Não Então menos camarão, né? Muito bem, dá um beijo pra quem tá em casa Tchau Tchau E fala pra mim, tchau Chuchu Tchau É isso rapaz, pula a cabeça dela Miojo 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 Música Música Aproveita Play Música 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 O que foi isso? Qual é seu nome? O que foi isso? Qual é seu nome? Está muito louco isso, pessoal. Qual é seu nome? Yasmin, fala bem alto, não vai sair na câmera. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala alto. O que você acha do governo atual? Você gosta de comer o que? Macarrão. Eu gosto de comer sorvete. Ela não gosta de comer nada. A minha avó falou que foi isso. Eu gosto de comer sorvete. Ela só faz fesco. Ela só faz fesco. Você é casada? Não. Você é casado? Não. É solteira? Não. Também não. É viúva? Não. Esquitada? Não. Amaziada? Não. Agrudada? Não. Tico-tico no fumar? Sim! Tico-tico no fumar? Sim. Ele é tico-tico no fumar. Então, estamos aqui hoje... Ela é tico-tico no fumar. Ela é tico-tico no fumar. Eu adorei falar com vocês. Dá um recado para quem está lá em casa. Posso falar com você? É aqui. Olha para lá e fala. Dá um recado. Dá um recado. Dá um recado você. Dá um recado. Dá um recado. Quero te mandar um beijo em alguém? Manda um beijo para a mamãe, para o papai. Manda um beijo para alguém. Para quem você quer mandar um beijo? Eu quero... Eu quero mandar um beijo... Eu quero mandar um beijo... Eu quero mandar um beijo para a minha mamãe. Um beijo para a mamãe. Manda um beijo para você. E você? Eu quero dar um beijo para o mágico. Quem? Eu quero dar um beijo para a minha família. Mágico que não veio. Mágico agora. O que é que o mágico tira do coelho? O que é que o coelho tira da cartola? O que é que o mágico tira da cartola? O que é que o mágico tira da cartola? O coelho. Vai tola aí. Tem algum coelho aqui dentro? Caralho. Vai aparecer. Eu falo a palavra mágica e vocês repetem. O que é que o mágico tira da cartola? Abre a cadávera. Abre a cadávera. Repete aí, pessoal. Sim, salabim. Sim, salabim. Alacazã. Alacazã. Pilo e pipim. Pilo e pipim. O pipim é lá no banheiro. Vou até tirar uma foto. A gente tem que fazer o pipim. O pipim é no banheiro. Para de fazer o pipim. Agora. Sim, salabim. Sim, salabim. Hoje a gente ficava a dor das calabelarias. A gente ficava a carinha. As cavidades que viriam ser a gente ficava a cada. Alacazã. Para ele que montou a cabeça. Aonde? Montou a cabeça. Em cima da minha cabeça é só o céu e a ar. Alcou a cabeça. Não, não. Alcou a cabeça. Alcou a cabeça. Alcou. Gente, nasceu o fiote. Eu vou tentar aqui agora. Aba cadaba. Aba cadaba. Sim, salabim. Sim, salabim. Faça aparecer um coelho para mim. Faça aparecer um coelho para mim. Apareceu! Um coelho! Tchau, pessoal. Eu vou passear um pouco. Obrigado. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Não é que abraça. Não dá para abraçar ninguém. Aê! Obrigado! Obrigado! Happy New Year! Happy New Year! Tchau, pessoal. Oi, você é um homem de carnaval? Você está de homem de ferro? Não, não conhece. Pensando para elas que não conhecem nada. É o flash? O rosto também é o flash? É, o flash. Senhoras e senhores, estamos aqui no carnaval infantil da Vila Mariana. E tem muitas crianças bonitas, crianças lindas, e eu vou entrevistar para a gente saber quem são essas pessoas. Quem é você? Júlia. Júlia. Quem é você? Júlia. É Júlia também? Está errado isso. Está errado? Quem é você? A pessoa está na Júlia também. E você, quem é? Comedor de cerveja. Rafael. Rafael. Tem algum apelido? Como? Manzares. Manzares. E você, quem é? Manoela. Manoela. Vem cá, Júlia. Você é casada? Não. Você é casada? Sim. Você é casada? Comigo. Tem filho? Tem também. Tem filho. Quantos filhos? Duas. Duas filhas. E você é casada? Não. Não tive que tocar. Você é casado? Não. Casada? Não. Faz tempo? Não. Você é casada? Vem. Peraí, voltando aqui no começo. Você tem quantos anos? Quatro. Faz quanto tempo que você nasceu? Já tem. Não sabe? É difícil a pergunta. E você tem quantos anos? Eu vou te bater assim. Ela tem quatro dedos. Pergunta na coisa, responde outra. E você tem quantos anos? Quatro. Quarenta e quatro. Não, quatro. Oitenta e quatro. Não, quatro. Cento e quatro. Não, quatro. Não, quatro. Não, quatro. Não sei quanto é, mas deixei bastante. E você tem quantos anos? Sim. E você, quantos anos? Sim. Agora é a entrevista rápida, hein? Tem que ser bem rápido agora. Fica mais pra trás ali pra pegar todo mundo. Qual a sua cor preferida? Ela demorou o microfone pra pular a cabeça. Não pode demorar ainda. Não pode demorar. Atenção para a pergunta e responder rápido. Qual a sua... Filha, filha. Qual a sua comida preferida? Demora. Pode demorar agora. Tem que ser rápido. Agora tem que ser rápido. Qual o número do seu sapato? Demorou muito. Demorou muito. Cadê a pessoa que estava aqui, gente? Cadê? É o rapaz aqui. Garrafa. É o Garrafa. Garrafa? É o Batman. Eu escutei alguém falar Garrafa. Garrafa. Qual o seu nome? Ah, é Rafael. Rafael, vou perguntar qual a sua altura. Demorou muito. Não pode demorar. Demorou muito. E você? Tem quantos filhos? Tá muito feliz, gente. Pessoal, essas são as crianças. Algumas das crianças que estão aqui nesse carnaval. Nesse carnaval aqui infantil na Vila Mariana. Obrigado, tá, gente? Obrigado, palácio. Parabéns. Pessoal, eu vou entrevistar com as pessoas. Com a minha favora, eu amo ali. Qual é o seu nome? Que foi isso? Pula a cabeça dela. Qual é o seu nome? Pula a cabeça dela. Pula a cabeça dele. Você tem isso, Trimini-Cotrich? Tem uma música que fala assim, ó. Ei, neném. Trimini-Cotrich, é o que você tem, ei. O que é o bloquinho da vila? Tem essas pessoas aqui mais varilhosas. Quem é você? Maria? E você? É casada? Não. É solteira? Não. Não, não é casada em solteira. Você tem filhos? Não. Quantos filhos? Não. Qual a sua idade? Qual a sua altura? Vocês estão mostrando tudo isso? Meu Deus do céu, pulou a cabeça dela. Vocês estão mostrando tudo isso? Meu Deus do céu, pulou a cabeça dela. E você que está em casa, o que é a caixa disso aqui? Ai, meu Deus do céu. Oi, pessoal. Mais duas pessoas, tudo bem? Nessa pessoa tem uma só, você tem duas. Qual é o seu nome? Ai, que difícil, que difícil. Pessoal? Obrigado pela entrevista. Esse aqui quer dar entrevista, Silvio. Esse aqui quer dar entrevista? Vai lá. Tá bom? Tchau pra vocês. Ele quer dar entrevista. Como se chama você? Não. Você, quem é você? Lorena. Faz tempo que você é Lorena? Quatro anos. Quatro anos. Você é casada com tempo? Quanto tempo? Você tem que trabalhar onde? Você tem que trabalhar onde? Você tem que trabalhar onde? Sabia que você precisa começar a trabalhar agora pra se aposentar? Você tá feio, pessoal. É, sabe não? Você tá pensando aqui? Eu vou pra você, hein? Tchau, Lorena, linda. Happy New Year. Happy New Year. Olha lá, pessoal. Esse foi o Bloquinho da Vila com o Palácio Tiu-Tiuco, TV Tiu-Tiuco. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer, gente. Deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre teremos entrevistas com crianças, brincadeiras, bagunças aqui no canal do Palácio Tiu-Tiuco. Valeu! O que você achou de tudo isso? Tchau, tchau!